A comunidade portuguesa, luso-brasileira, que vive em Teresópolis, já conhece uma tradição, uma das tradições aqui da Casa de Portugal de Teresópolis, que é o evento chamado Presença Consular. Então, mais uma vez, a Diário TV está aqui no clube, celebrando junto com o presidente Carlos Rocha, que acaba de ser reeleito por aclamação para mais um mandato frente a essa importante entidade social de Teresópolis, esse trabalho. Presidente, para quem não conhece ainda, para a pessoa que está vendo pela primeira vez, o que é essa Presença Consular? O que significa esse evento que a Casa de Portugal está promovendo? Na realidade, é a permanência consular. É um plantão que o consulado, com uma parceria da Casa de Portugal e com o consulado de Portugal, fazem a cada três meses um plantão aqui na nossa casa, para poder satisfazer não só o associado, mas a todos os presentes aqui da cidade de Teresópolis, um conforto a mais para fazer as suas legalizações, passaporte, cartão cidadão e tudo mais. É realmente um conforto a mais e ver assim que o pessoal vai até o Rio de Janeiro. O consulado vem até Teresópolis. Você falou uma coisa importante, não precisa ser associado da Casa de Portugal para vir até aqui e resolver questões ligadas ao consulado. Aberto a toda a população teresopolitana e até a desigência. Tem pessoal que vem de Petrópolis, Friburgo, aqui, marcar presença também para ser beneficiado com esse conforto. Que tipo de cuidado a pessoa tem que ter, presidente? É preciso de algum agendamento posterior? É preciso de algum contato antes? Ou basta vir no dia? Como é que é essa dinâmica do trabalho que acontece aqui? Na realidade, tem que haver um pré-agendamento. Ou por telefone, ou pelo site do consulado. Mas aqui mesmo, o representante que vem aqui do consulado, ele facilita as coisas e às vezes consegue até, no momento, resolver a situação do interessado. Então vai ser nesse fim de semana, não é isso? Dias 25, 26, quer dizer, quinta e sexta-feira, correto? Exatamente. E aqui na casa? Aqui na casa, junto à Secretaria da Casa. Temos um espaço apropriado para isso. A casa três meses, eles vêm aqui marcar esse plantão. E vai ser nessa quinta e sexta, 25 e 26. Tá certo, então. E o horário é de nove às dezessete horas. Tá certo, de nove às dezessete. Então, a Casa de Portugal sempre também se destaca na parte de eventos. Então, aproveitando a nossa visita, a gente vai conversar com o Haroldo Esteves, que é o diretor social do clube, para passar um pouquinho para a gente. A gente, Haroldo, o que está por vir? A Casa de Portugal sempre tem eventos concorridíssimos, jantares, shows e muita coisa boa acontecendo. O que está programado para os próximos dias aqui na Casa de Portugal? Bom, a Casa de Portugal tem eventos fechados até quase o final do ano. Já estamos com a programação bem extensa. Mas agora em março, uma coisa mais recente, dia 9 de março, a gente vai começar com a aula de teatro. Está vindo o professor para cá para dar uma aula de teatro bem especial. Dia 18 de março, vamos trazer Felipe Neto, que é um dos caras mais concorridos no YouTube. A garotada se amarra muito nele, vai ser um grande show. Dia 26 de março, teremos o Sabadão de Aleluia com o Claudinei e dois DJs fazendo dois ambientes. Um ambiente sertanejo e um ambiente só com músicas diversas, de flashback, etc. E no dia 5 de abril, dia 9 de abril, perdoe, antecipando, nós vamos ter aqui o Anoite dos Anos Orados, que é um evento beneficente, que é uma parceria da Casa de Portugal com a Maçoneira de Terezópolis, que é da campanha Papai Não Existe, com uma banda tocando, uma banda Billy Boys, vai fazer essa noite dos Anos Orados da gente, uma banda muito especial e vai ser uma noite muito bacana. As maiores informações e reservas, a Secretaria do Clube? 2742-1505, a Secretaria está à disposição. Ah, certo. Muita coisa boa acontecendo. Deixa eu pegar mais uma vez o presidente aqui rapidinho. Reeleito por aclamação, Carlos. Isso é o quê? Um aval, uma aprovação do teu trabalho? Você que continua mais dois anos à frente do clube e, dessa vez, pura aclamação. Quer dizer, é aprovação, é isso? O associado está contigo? Eu acredito que sim. Isso demonstra realmente o trabalho que a gente vem desempenhando. A gente está empenhado com toda a diretoria presente e fazendo o melhor para o associado. E é isso que a gente pretende mais esse bienio 2016-2017, da continuidade do nosso trabalho, que é sempre focar o associado. Melhorar as acomodações, as instalações, todos os eventos sociais que estão sendo promovidos por nosso diretor social e também as atividades esportivas, culturais. Estamos sempre alavancando cada vez mais. Tá certo. Então, essa é a Casa de Portugal de Teresópolis. Com certeza, um clube que se encaixa bem nesse nome. Realmente, é uma casa que acolhe muito bem todas as pessoas que procuram. Então, nessa permanência consular, poderão ser resolvidos problemas como solicitação e entrega de cartão cidadão, solicitação de passaporte, realização do recenseamento eleitoral, recebimento de documentação para registro civil, de documentação também para legalizações. Maiores informações no site do consulado, está aqui embaixo ou pelo telefone 3231-7283 para toda a comunidade luso-brasileira que vive em Teresópolis e que tem situações a resolver junto ao consulado. Com imagens de Ricardo Abreu, André Oliveira para a Diário TV.